Um show para o mundo, a dupla que conquistou o Brasil, os criadores do funk nejo, Cássio e Marcos, sejam bem vindos a esta emoção e surpreenda-se. A festa funk nejo vai começar. A festa funk nejo vai começar. A festa funk nejo vai começar. A festa funk nejo vai começar.